A vida é trem bala meus irmãos, nossa vida é uma viagem de trem cujo trajeto é repleto de muitas estações. Quando nascemos, embarcamos e damos início a nossa volta ao mundo, seguindo os trilhos das vontades e permissões de Deus, sendo conduzidos por um maquinista pra lá de especial, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante nossa jornada, que não sabemos quantos quilômetros ou quanto tempo durará, vamos na agenda a nós presenteada, escrevendo a nossa história, nunca sozinhos, contudo, nem sempre com as mesmas pessoas. Já que, em alguns momentos, para a nossa alegria, em determinadas estações, ganhamos novos e bons acompanhantes, que com lindos textos e roteiros, enriquecem as nossas narrativas. Porém, em outras ocasiões, para a nossa tristeza, algumas pessoas que se tornaram tão caras e especiais para nós, descem, tendo as suas lindas histórias abruptamente interrompidas dentro de nossa surpreendente e imprevisível história. Diante disso, ou seja, desce, sobe e desce nas estações, enquanto tivermos aquele alguém maravilhoso sentado na poltrona ao nosso lado, curtindo a viagem e as belas paisagens que vão passando rapidamente diante dos nossos olhos, vamos aproveitar ao máximo todos os momentos, que são os momentos, quer sejam de alegrias ou de tristezas, pois, por mistérios do dono da estação maior, não sabemos quem irá descer primeiro nas futuras estações, se nós ou quem amamos, e em qual delas ou em que tempo isso ocorrerá. Realmente, as coisas são, como diz aquela canção, a vida é trembala, meus queridos e amados irmãos. Amém. 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 Amém.